Muito bom dia a todos. Estamos de regresso agora para o quarto e último dia destas conferências do Estoril, 2013. Aquilo que me trouxe hoje aqui realmente foi tentar transmitir algo que me é muito, muito querido. Nós decidimos tomar uma viagem para a Ilha de Bonny, onde é uma das maiores facílites de oel e de gás em Nigéria. Você tem algo que está perdido no tipo de ligação indispensável que existe numa sociedade coesiva. Um bocado saído desta conferência com o professor Giddens e o Dr. Jorge Sampaio e venham completamente encantados e queria dar-vos parabéns à Câmara Municipal, porque efetivamente é um acontecimento nacional que está neste momento a marcar a agenda do país e um acontecimento que é produzido pelo poder local que afinal de contas é um dos mais estimulantes e um dos juntores mais importantes de afirmação, reflexão e debate sobre os grandes caminhos do país. É um bom ambiente, é um ambiente agradável em que as coisas se discutem e se faz falta, haver coisas destas contínuas em toda a parte. Sei que implicam muitos custos, é evidente, mas são precisas. É preciso repetir coisas destas, espalhar estas coisas em formatos diferentes, em vários sítios diferentes, universidades, escolas, etc. É muito importante fazer estas coisas. 60% das pessoas foram mortas por causa da violência de outro ser humano. Nós ouvimos sobre a Nigéria, nós ouvimos sobre as condições terríveis lá. Eu já menciono o negócio do que aconteceu em Bangladesh. É absolutamente fantástico, não sei se é único, mas é muito raro seguramente. E há uma iniciativa que revela a visão, a largueza de vistas, a open-mindedness do Presidente da Câmara. Eu acho que há uma coisa muito importante nestes encontros, que é juntar um conjunto de speakers muito variados, que não é costume juntar no mesmo evento, desde, enfim, grandes figuras políticas, como o Presidente Sampaio esteve aqui, ou o Don Juan Poi, que esteve cá ontem, líderes empresariais, líderes de grassroots iniciativas, líderes locais, há uma grande variedade. Nós não vemos nenhum presidente ou nenhum primeiro-ministro de qualquer país ir para as Nações Unidas e dizer que ele está contra a liberdade de falar. Mas isso não significa que nós temos que adquirir um tipo de liquidação de sociedade que estamos indo. Muito obrigado. Eu estou em favor do poder local, eu estou em favor da iniciativa local. Como disse no início, eu acho que a iniciativa local é mais importante para o futuro do mundo. Então, globalização e localização são parte do mesmo processo. Então, em todo lugar, se nós queremos criar novos trabalhos, por exemplo, nós temos que procurar como podemos retornar algum tipo de fabricação de locais locais. E isso demanda um bom e efetivo local governo. E, como eu entendo, você tem um bom e efetivo local governo aqui. Aqui é o meu primeiro dia em Cascais. Eu acho que Cascais é maior do que esta cidade, não é? Então, é muito interessante. Eu vi o livro que eu recebi, vi todas as fotos bonitas. Eu vi as fotos. Eu vi por uma camada na rua. Então, eu diria, você não pode visitar ou, enfim, viver aqui. Então... Eu vi-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-